Duas da manhã, cabeça baixa, pensamento né Minha vida é resumida em nicotina e gelas Só restou sequela Caí a prova que eu não esqueci Daqui o estrago que cê fez em mim Eu sou a prova viva Que o amor mata sim Dependente emocional Totalmente de você No pulmão tem fumaça, figado, cachaça E no coração resquício de você Dependente emocional Totalmente de você No pulmão tem fumaça, figado, cachaça E no coração resquício de você Tem cerveja aí? Itajarada? Pode ver! Seu Farley, o rei da celeste Duas da manhã, cabeça baixa, pensamento né Minha vida é resumida em nicotina e gelas Só restou sequela Só restou sequela Caí a prova que eu não esqueci Daqui o estrago que cê fez em mim Eu sou a prova viva Que o amor mata sim Dependente emocional Totalmente de você No pulmão tem fumaça, figado, cachaça E no coração resquício de você Dependente emocional Totalmente de você No pulmão tem fumaça, figado, cachaça E no coração resquício de você Atira, comadre! É o rei da serenta CV2.0 Prega a leque com o bielo que nem eu Chama na volta, vai! Maredinha Júnior Mato Olha, tem que se decidir, caralho E tá gravando O relógio tá girando, tá girando, tá girando E eu aqui perdendo tempo Cheguei no meu limite Se não muda sua postura Eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala E eu não tô levando nada, nada que é seu Nada que me deu Eu não vou te esquecer em questão de segundos Mas pra facilitar pego minhas coisas E sumo Eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade É que o relógio tá girando, tá girando, tá girando E eu tô aqui perdendo tempo Perdendo tempo Cheguei no meu limite Se não muda sua postura Eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala E eu não tô levando nada, nada que é seu Nada que me deu Eu não vou te esquecer em questão de segundos Mas pra facilitar pego minhas coisas E sumo Eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar E a Globo tirou pra botar uns programas Aí nada a ver Nunca vou perdoar essa covardia Era bom demais Passava Dragon Ball Passava Caverna do Dragão Eu não sou o Tchola não Mas aqui é por lá Eu ainda assisti os clubes da Azulim Não tem nada a ver Eu gostava também dos Paulo Ranger Eu sempre era o vermelho Dava briga lá em casa Mas coia a cor Eu sempre era o Titio Quanto tempo você vai negar que ainda me ama? Quanto tempo você vai esconder que sempre me chama? Pra perto de ti, só pra te amar. Você não sabe do que eu fiz por ter que ser assim. É tão ruim a solidão aqui dentro de mim. Passo dia, passo a noite pensando em você. Vem matar o meu desejo, vem sentir o meu calor. Quero viver no paraíso, vem ser feliz aqui pra sempre comigo. Vem ser feliz aqui. Vai! Vai! Quanto tempo você vai negar? Quanto tempo você vai esconder que sempre me chama? Pra perto de ti, só pra te amar. Você não sabe do que eu sinto por ter que ser assim. É tão ruim a solidão aqui dentro de mim. Passo dia, passo a noite pensando em você. Vem matar o meu desejo, vem sentir o meu calor. Quero viver no paraíso, vem ser feliz aqui pra sempre comigo. Quero viver no paraíso, vem ser feliz aqui pra sempre comigo. Tchau! 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 Não manda mensagem outra vez, senão recairei. É Rodrigo Divulgações, de São Paulo. Olá, Jean. Essa ofensa demais, menino. Leandro Ávila Alvim, passo pra você. Olá, Jean. Olá, Jean. Tem uma semana que eu tô limpo de você. E de olhar no céu. Em seus stories, não sinto saudade. Zero gosteiro, zero vontade de te ver. De beijar tua boca e dormir. De coxinha, sem roupa e fazer. Um love, love com você. Um love, love com você. Eu já te superei. Certeza, eu superei. Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei. Eu já te superei. Certeza, eu superei. Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei. Eu já te superei. Certeza, eu superei. Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei. Bora, galera, boa, viva. Eu já te superei. Leandro Ávila Estouro do Brasil. Boladinho. Graças ao governo do Estado do Maranhão. Yeah. Para mais sucesso ao vivo. Tá som, amigo. Leandro Ávila Estouro do Brasil. Traz mais uma aí. Eu tô bebendo. Vou beber pra me distrair. Graças ao milho. Mais uma cerveja. E mais um copo. Já chamei um amigo pra curtir. Comigo. A minha mulher criava com dor. Sozinho eu estou tomando gelada. Eu cheguei em casa. Ela estava com o outro. Agora tô sofrendo, sofrendo no supor. Eu tô sofrendo. Feito louco. Minha mulher me deixou. E eu fiquei no supor. Ela foi ruim. Ela foi sem graça. Agora eu vou me acabar bebendo cachaça. Não sei o que fazer. Não sei o que falar. A solução que eu tenho é a mesa do mar. Pra beber. Pra esquecer. Eu não consigo parar. Senão eu sofri. Oh, mulher malvada. Oh, mulher ruim. Me trocou por outro. Agora estou assim. Assim Dá som no amigo Traz mais uma aí Quero beber Pra me distrair Dá som no amigo Mais uma cerveja e mais um copo Eu chamei um amigo pra curtir A minha mulher me abatou Ela me traiu, ela me deixou Ela foi ruim, ela foi sem graça Ela me traiu e agora eu vou me acabar na cachaça Eu cheguei em casa, ela estava com ovo Agora eu tô sofrendo sozinho no sufoco Oh mulher ruim, porque fez assim Tu me traiu, agora eu tô sofrendo assim Sofrendo demais Por essa sem graça Ela me deixou e eu vou beber cachaça Sofrendo sozinho eu vou me acabar A solução que eu tenho é a mesa no bar Oh, 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 meu amor Pra se apaixonar e tomar cachaça Peço mais uma dose pros cachaceiros, velho Hoje eu queria ser Hoje eu queria ser seu espelho pra quebrar na sua frente na primeira passada de batom Queria ser o cara que vai chegar em casa Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua correira E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Estou sempre namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, a bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo Me perdoar Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, a bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo Seu cara que vai chegar em você Esquecer da bebida, das amigas, a bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo Me perdoar Você tem namorado, moça Lembra da bebida, das amigas, a bolsa E me ligar falando, moça Hoje eu vi, eu vi você Você passou por mim Eu fiquei ali para A mulher mais linda Passou do meu lado Hoje eu agradeço Adeus com você O seu namorado Eu não consigo esquecer Do dia que eu conheci você Você estava tão linda Você estava tão linda E passou do meu lado Eu fiquei ali parado Muito tempo admirado Você olhou pra mim E eu fiquei apaixonado Você estava tão linda Eu me apaixonei Na minha vida Na minha vida Eu juro que nunca tinha visto alguém assim Fiquei apaixonado Você passou por mim Você estava linda Me deixou apaixonar E a mulher mais linda Que passou do meu lado Era você Era você, meu amor Eu não consigo te esquecer Era você Na minha vida Foi a boa Primeira vista Fiquei parado Admirado Que a mulher mais linda Passou do meu lado Para eu mais linda Que a mulher mais linda Conseguida Para eu mais linda Que a mulher mais linda Uma linda Veja Eu não consigo te esquecer Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás De quem não gosta mais de mim Você venceu, vou procurar alguém Pra me fazer feliz Pra ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa O seu amor não vou mais implorar Só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo dia vá te amar mais do que eu Duvido que ele faça um texto do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara Que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Sei que a sua vida vai me deixar em paz Não me procure mais Não me procure mais Mas isso vai passar Na vida tudo passa o seu amor Não me procure mais Não me procure mais Não me procure mais Eu só espero que você encontre Eu já fiz por você Eu pago pra ver Tomara Que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara Que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Sei que a sua vida vai me deixar em paz Não me procure mais Tomara Que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara Que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Sei que a sua vida vai me deixar em paz Não me procure mais Eu trouxe este mal e você não acreditou Jogou fora as nossas chances e é o fim do nosso amor Eu já não posso mais ficar Eu já não posso mais ficar Pensei que não seria o fim Mas foi deu pra mim Vai não volta e sai em frente Pesquese de mim Você só brincou de amar Você só quis machucar Vai sofrer Vai lembrar de mim Vai chorar Pois chegou Pois chegou ao fim Pensei que não seria o fim Mas foi deu pra mim Mas foi deu pra mim Pensei que não seria o fim do nosso amor Você só brincou Você só brincou de amar Você só brincou de amar Você só quis machucar Vai sofrer Vai lembrar de mim Vai chorar Pois chegou ao fim Asas livres Voando até você Simba Simba Olho no espelho Vejo meu olhar E com a esperança De te encontrar Sinto com meu peito A dor Dá vontade de gritar Olho da janela E vejo ao luar Brilho das estrelas Vem tu assoprar Meu Deus me diga por favor Como posso a encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Lindo como a cor do mar 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 Doce como o mel da flor Lindo como a cor do mar E pra sempre vou te amar Lindo como a cor do mar Lindo como a cor do mar Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor E pra sempre vou chamar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor E pra sempre vou chamar